Vem aí, Estevam on board. Uma websérie que vai abalar as suas estruturas. All the best. Eu sou uma pessoa animada, sonhadora e viva. Graças a Deus, né mano? Porque se eu tivesse morto eu não estava aqui. Quem é Bruna Louise? Depende. Bêbada ou sã? Fica essa dica pra você. Meu nome é Maria Cláudia, mas a maioria das pessoas me conhecem como Cacau. Mas que ele adora viajar, ele adora compartilhar. Sempre procurando novos lugares e novas aventuras. E claro, gente incrível pra poder compartilhar isso sempre. O primeiro era de amigos. Lindas mulheres. Bom humor. Como assim era? Gargalhadas. Lindos homens. Romance. Aventura. Belas paisagens. E muita, muita diversão. Aventura. 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 Obrigado.